Eu vou te apresentar franquias para ganhar dinheiro rápido. Tem negócios aqui que você fatura todo mês e tem retorno do seu investimento a partir de 6 meses. Bom, né? Fica até o final para ver. Olá, eu sou Henrique Mol, vivo, transpiro empreendedorismo, sou dono do grupo Encontre Sua Franquia, tenho várias redes de franquias como Zap Plus K, Aqua Zero, aqui falando de várias marcas e falando muito sobre empreendedorismo. Afinal, se a gente quer fazer um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Então, eu quero que você esteja junto comigo construindo um país melhor para que a gente seja protagonista nessa história. Inscreve aqui no canal, ative o sino porque todo dia tem vídeo novo por aqui. A primeira franquia lucrativa que eu trouxe para esse vídeo é a BeVita. Ela é para você cuidar de pessoas. Ajudando em tarefas como higiene, lazer, alimentação, mobilidade, administração de medicamentos e outras necessidades simples. Seu foco principal vai ser atender idosos, pessoas com necessidades especiais e quem precisa de cuidados depois da auto-hospitalar. Você vai poder atender os clientes tanto em hospitais quanto na residência de cada um. Essa é uma franquia home office para você operar no conforto da sua casa. Você vai cuidar de toda a gestão do negócio e aí vai até os seus clientes para atender. Você vai poder fazer o trabalho de cuidado e também vai contratar cuidadores que vão fazer esse atendimento. Nenhum de vocês precisa ser profissional da área médica ou de enfermagem. Para saber tudo o que precisa fazer, a franqueadora vai treinar você, vai te dar apoio para tirar dúvidas, material de referência e suporte de marketing. Por mês, você vai remunerar a marca com royalties e uma taxa de propaganda. Os royalties têm quatro meses de isenção e a taxa de propaganda é de 35% sobre o valor do salário mínimo. Na hora de abrir a sua unidade, a franqueadora vai fazer todo um estudo geográfico da sua região para entender o potencial da sua cidade. Para iniciar a franquia, investimento R$50 mil, o prazo de retorno da marca gira em torno de 12 meses. Ou seja, 12 meses você vai ter recuperado o dinheiro que investiu no negócio. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você conhecer mais sobre a Bevita e outras franquias de sucesso. Fechou? Continua assistindo aqui e depois você vai lá na descrição. Sabe uma curiosidade nesse mercado, Mendonça? A população está ficando cada vez mais velha. Então, se ela está ficando cada vez mais velha, esses serviços são fundamentais. E toda família, depois começa a observar aí na tua família, precisa desse serviço. Muitas das vezes você tem um parente que fez uma cirurgia e precisa de alguém ali dando suporte, alguém que tem uma doença, ou a pessoa já está mais velha e precisa de cuidados. Então, sempre na nossa família a gente tem essas realidades. E aí, claro, oportunidade de negócio. Tá bom? Ó, vou fazer um convite aproveitando para você aqui também. A minha missão é você ser protagonista através do empreendedorismo. E eu tenho certeza que dúvidas acontecem, normal. Então, dúvidas que você tenha sobre franquias e empreendedorismo, anote elas toda terça-feira, 6h15 da manhã. Toda terça-feira, 6h15 da manhã, eu abro uma live ao vivo aqui no YouTube e você pode me perguntar. O meu objetivo é te ajudar através dessa live também. Outra franquia que eu trouxe para você abrir é a Quisto. Quisto, gente, é um modelo super legal, é uma corretora de seguros. Então, até banco tem corretora de seguros. Por que você não pensou nisso? É um modelo receita recorrente, você consegue explorar a pessoa física, jurídica. Tem mais de 100 soluções comerciais, como plano de saúde, consórcio, seguro de vida, seguro de carro, várias soluções que você pode atuar. Sendo o negócio principal, renda extra, ou até mesmo fazendo com que esse negócio você atue junto com outro que você tenha. Investimento no modelo de negócio, R$18 mil, é a taxa de franquia no modelo home office. Vale a pena, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para você conhecer melhor sobre a Quisto, corretora de seguros. Agora eu vou te apresentar a Coraze Móveis, que é uma franquia barata e lucrativa, você vai trabalhar com móveis planejados e não precisa ser especialista em móveis nem em design. Para começar, você vai fazer um investimento de R$130 mil e dá para financiar 50% desse valor. A rede tem dois modelos para escolher. O escritório, que é um espaço de 70 a 100 metros quadrados, e tem a opção de loja maior, de 100 a 200 metros quadrados. Se você entrar para a rede, a sua tarefa vai ser abrir uma loja e contratar vendedores. E aí vocês vão mostrar os móveis para os clientes, vender e instalar. É a franqueadora que fica responsável pela produção do móvel e pela entrega. Então você não vai se preocupar com essa parte. Você deve ganhar, em média, R$181 mil por mês. A Coraze é um negócio que você só precisa ter vontade de trabalhar, estar aberto para aprender tudo o que a franqueadora ensina. Eles garantem suporte completo para ajudar a montar sua equipe, escolher o lugar certo para a loja e esclarecer dúvidas e por aí vai. Em troca, você vai remunerar a rede com uma taxa de propaganda variável que eles podem te explicar com detalhes quando você entrar em contato com eles. Tá bom? O tempo de retorno que você vai ter com essa marca vai acontecer de 6 a 12 meses. Se você está procurando uma franquia lucrativa na área da alimentação, um negócio que eu indico você considerar é a Xerimbão. Ela é uma cafeteria em Empório Mineiro, que você vai oferecer bolos, sanduíches, licores, cápsulas de café, balas, biscoitos e outros produtos exclusivos. É um cardápio variado e que o cliente só vai encontrar na Xerimbão. Então, todo mês você deve ter um faturamento de até R$100 mil. A marca é hoje uma das maiores franquias no Brasil. Então, na hora de abrir a sua unidade, o investimento é a partir de R$290 mil. Ela é um negócio que combina com quem tem um espírito empreendedor, liderança, criatividade, boa comunicação e senso de organização. É o seu perfil? É? Comenta para mim aqui se você tem essas características, hein? Me conta aqui nos comentários. O prazo de retorno da Xerimbão vai de 18 a 24 meses. A sua loja vai ter um espaço confortável e atrativo para o cliente. Para ajudar no seu dia a dia, a franqueadora vai te passar os manuais da marca, a lista de fornecedores, treinamentos, suportes para tirar dúvidas e por aí vai. Com isso, você vai remunerar a rede com royalties de R$2 mil por mês. Essa é uma franquia que eu conheço os proprietários da marca, fazem um trabalho super legal. Inclusive, já estive lá com eles na sede e vem desenvolvendo um trabalho super legal, por isso eu falo aqui no YouTube. Uma dúvida, a gente sempre fala lá qual é o prazo de retorno do investimento, o payback. O que é, Henrique? Me explica. Quando você monta um negócio, seja franquia ou não, você faz um investimento, não é? O investimento total está incluído taxa de franquia, montagem, se for um ponto físico, a montagem física, estoque, capital de giro, equipamentos, maquinários, uniforme, todo o investimento. Então, vamos imaginar que você investiu R$100 mil. Quando a marca fala prazo médio de retorno do investimento, é quando o negócio gera em lucro o valor que você investiu. Então, em 12 meses, acumulou R$100 mil que você investiu. Olha que legal. Você tem o retorno daquilo que você investiu e mais o negócio. E o negócio que é um ativo. Então, é importante entender. Negócio é ativo, ele vale. E quando ele tem uma base de clientes maior, quando tem faturamento, quando gera lucro, vale muito mais do que você investiu. Então, por isso que eu, particularmente, invisto em negócios. Porque negócios me dão a possibilidade de gerar conforto, seja pra minha família, comprar bens, ter experiências. Exatamente por quê? Porque o negócio é um ativo que provém resultado financeiro, que é o que a gente quer. Tá bom? Ó, inclusive eu falo sobre isso lá no meu Instagram. Se você não está inscrito no meu Instagram, o que acontece com a pessoa que não vai no Instagram? Conteúdo de graça. Perdendo conhecimento. Perdendo conhecimento. Então, vai lá, Henrique Mol Oficial. Agora eu vou falar de um negócio que é uma licença, a Rap Chef. Com ela, você vai vender marmitinhas congeladas de vários tipos. São marmitas produzidas pela própria rede, com ingredientes selecionados e sem conservantes. As marmitas passam por um processo de ultracongelamento, para preservar a qualidade e o sabor dos produtos. São receitas fitness, gourmet, pratos tradicionais e várias outras coisas, que vão te ajudar a ter um retorno do investimento em um prazo médio de seis meses. Seu cliente só vai precisar levar a marmita para o micro-ondas e esquentar. Investindo a partir de R$14.900, você vai trabalhar de casa ou com ponto físico. E dá para vender indo até a casa das pessoas, fazendo a divulgação na internet ou colocando o seu freezer em alguma loja parceira. Com o negócio, o seu faturamento vai ser a partir de R$9.000 por mês. para ajudar o seu trabalho na Rap Chef. Ela vai te dar dicas, vai te fornecer as marmitas, te ajudar na gestão da unidade e por aí vai. Lembra de curtir esse vídeo até para que a gente fale para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade. Lembrando que eu deixei aqui na descrição do vídeo um link para você se cadastrar, para que eu possa te conectar a várias marcas para você conhecer o maior número de opções. E aqui do lado eu selecionei um conteúdo com franquias mais baratas, se for isso que você está procurando. Então clica aqui.